Se eu te desse a opção de escolher entre uma bike de alumínio ou uma bike de carbono e as duas custassem quase a mesma faixa de valor, qual delas você escolheria? Se você gostaria de tirar essa dúvida aqui com nós na escola, fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, não é de hoje que a gente recebe algumas perguntas através dos nossos canais de comunicação, onde o pessoal pergunta o que é melhor. Uma bike de alumínio já com os componentes mais premium, mais top, ou uma bike de carbono, porém com componentes um pouco mais de entrada. Bom, visando a ajudar vocês, a gente resolveu produzir uma análise hoje, onde a gente vai fazer uma comparação entre a Agile Sport da Odd e a Odd 7.6, que são bikes com faixa etária de valor muito parecida, porém com componentes bem diferentes. Para não enrolar muito vídeo, já vou fazer um convite para vocês. Se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações, que é algo muito importante para nós. Bom, vamos para o vídeo então. Vou comparar componentes por componentes, tá? Para a gente poder fazer uma análise e entender o que muda realmente de uma bike para outra. Obviamente, a parte de quadro temos uma grande diferença. Na Odd 7.6, nós vamos ter um alumínio 6061 com tratamento T4 e T6. No caso da Agile, nós teremos um quadro todo ele em fibra de carbono. Comparando diretamente, as duas vão ter as mesmas tecnologias, né? Ambas são com o eixo traseiro bust, né? De 148 milímetros. E na dianteira, já também vamos ter tupperhead, né? Então, a gente tem uma clara comparação entre os materiais, que vai mudar realmente só do que é usado ali. Para a parte de suspensão, nós vamos ter aqui na Odd 7.6, uma Manitou machete, né? De 100 milímetros de curso, com a trava remota. Já no caso da Agile Sport, nós temos uma Manitou Marker, que é um degrau abaixo em comparação à machete. Lembrando que, né? A Odd se utiliza das suspensões Manitou nas suas linhas. Da Big Wheel, né? Da 7.3 em diante, todas são Manitou. Para a parte de grupos, nós vamos ter uma diferença bem expressiva. Na nossa Odd 7.6, nós vamos ver um grupo SRAM GX Eagle Lunar 10.52, que é um dos grupos mais completos da SRAM, inclusive utilizado por outras linhas de bicicletas da própria Odd, né? Então, aqui a gente vai ter 12 velocidades com o câmbio SRAM e, claro, com o pé de vela da linha Eagle, né? Um pé de vela de 175 milímetros de tamanho, com um escalonamento de 10.52, que é o 520% que a SRAM trabalha atualmente. No caso da nossa Agile, nós temos um Deore Shimano, deste caso, né? 10.51. Então, a gente vai ter o Deore 6.100 aqui, que vem a ser todo composto por esse grupo, né? Então, o câmbio traseiro 6.100, o cassete 6.100, os passadores também da família 6.100. Comparando diretamente, Deore ainda vai possuir a linha SLX, depois a XT e, por último, a XTR. No caso do GX, nós teremos o X01 e o XX1. Então, a gente tem uma comparação aí, fazendo uma escadinha de hierarquia de câmbios, como o GX, um citando um pouco acima em comparação ao Deore. Funcionamento, velocidade de troca, acaba não engasgando tanto. Então, ele é um grupo um pouco mais completo, em comparação ao Deore, que vai te oferecer, sim, um bom custo-benefício na hora de fazer a sua manutenção. Comparando o preço médio, né, de custo, entre um grupo e outro, a gente sabe que a SRAM é muito mais cara. O investimento aqui para manutenção é muito mais alto, que pode, sim, estar afetando para o ciclista neste momento. Para a parte de freios, na Audi 7.6, nós temos um SRAM Level TL. São rotores de 160mm de tamanho, tanto na dianteira quanto na traseira, com alguns ajustes de potência e altura de maçaneta. Muito importante para um ciclista que busca um pouco mais de performance. Já no caso da nossa Agile, nós vamos ter o freio 4100, que é um freio não seriado, porém um freio um pouco mais simples, tá? Ao meu ver, ele é um freio que não entrega tanta qualidade assim, se for comparado diretamente com o nosso SRAM aqui na 7.6. Rotores aqui de 160mm, tanto na dianteira quanto na traseira, sendo utilizados o RT54 da marca Shimano. Para a parte de aros, nós temos basicamente os mesmos componentes, né? Nós vamos ter aros Alex Rims, tanto na 7.6 quanto na nossa Agile Sport. Pneus também se utilizam o mesmo Kenda Booster Pro 29x2.2, né? A Kenda é a marca utilizada pela Audi aí para as suas bicicletas. Claro, né? A parte de componentes também é muito parecida, pois afinal de contas nós vamos ter ITM na parte de guidão, suporte e canote, assim como é a Agile Sport também, tanto 7.6 quanto Agile Sport. Então o grosso do que realmente vai mudar aqui são basicamente esses pontos. A suspensão, como a gente pôde notar. O grupo, a transmissão, né? Como um todo. São bem diferentes de uma bike para outra. O sistema de freios, né? E claro, aqui a gente vai ter uma variação que a 7.6 já veio com uma geometria um pouco mais renovada em comparação à antiga Agile Sport, que ainda se manteve, tá? A gente não teve uma diferenciação da Sport, né? Lembrando também que a Audi produz a Agile Pro, que é o modelo que vai te oferecer um quadro em carbono, porém com componentes melhores. Para a gente traçar um paralelo e tentar auxiliar vocês na hora de fazer uma escolha, nós temos esta mesma bike aqui na sua versão de alumínio, pois afinal de contas, a Audi 7.3, ela é o modelo que mais se assemelha em relação à Agile Sport, porém com o quadro em alumínio. Todos os componentes são os mesmos e o quadro vai alterar. Já no caso da 7.6, a gente não chega a ter exatamente uma bicicleta completa com o quadro em carbono, porque a nossa Agile Pro vai vir com uma suspensão Fox na dianteira. Tá aparecendo aqui pra vocês no vídeo, né? Porém, a parte de freios e transmissão na Agile Pro GX é exatamente o mesmo. Então, a gente acaba tendo uma bike que, comparando diretamente, seria mais completa em componentes. Mas e o peso? Como é que vai ficar essa situação? Bom, aí a gente tem uma outra linha de pensamento, tá? A diferença de peso é pequena. Como vocês podem ver aqui no vídeo, a gente tá pesando a bike aqui pra vocês, a nossa Agile Sport e a nossa 7.6 acabam tendo peso muito parecido, né? Esse peso que a gente vê a mais na 7.6, ele pode ser compensado em alguns componentes, alguns upgrades que você poderia fazer, visando diminuir o peso total da bicicleta. Então, você tem a opção de comprar uma bike de alumínio e diminuir o peso dela chegando muito próximo do que é uma bike de carbono. E, claro, com componentes um pouco melhores. Porém, por outro lado, você já tem uma bike muito leve numa Agile Sport. O que você pode fazer é manter esse quadro e vir a fazer upgrades, né? Que vão fazer com que ela fique um pouco melhor. Pois existe muita compatibilidade desses temas entre a parte da Shimano, né? Então, se a gente já tem 12 velocidades no Deore aqui, a gente pode migrar peças e componentes pra 12 velocidades SLX e XT também. Então, existem duas escolas de pensamento aí, né? Onde você vai investir um pouquinho mais pra diminuir o peso da 7.6, uma bike top de alumínio. Ou onde você vai investir um pouquinho mais pra melhorar a qualidade das peças de uma bike top de carbono. Então, aí a gente vai ter essas linhas de pensamentos diferentes, né? E em relação a valores, como é que fica? Bom, hoje a gente tem a nossa Audi 7.6 sendo comercializada por R$ 13.990, segundo o preço sugerido pelo site da Audi. Enquanto na nossa Agile Sport, estamos com R$ 14.450, segundo o site da Audi. Lembrando que já estamos em agosto de 2022. Bom, são valores semelhantes, né? São valores muito próximos. A gente tem uma diferença de valor pequena, que pode ser compensada muitas vezes na negociação, no desconto. Então, acaba tornando essas bikes muito próximas pra você fazer a sua escolha. E aí, agora, vai caber a vocês ver o que é melhor, né? Se é pegar uma bike de alumínio e fazer essa redução de peso pra ela ficar tão boa em peso quanto uma bike de carbono. Ou se é pegar uma bike de carbono e manter qualidade, ou subir essa qualidade trocando peças na hora que for necessário, né? Fazendo essa manutenção de rotina, né? E elevando a qualidade como um todo. Eu acho que o vídeo acabou sendo bem esclarecedor nesse ponto, né? Eu, particularmente, opto por ter uma bike de alumínio com componentes de qualidade. Pois, afinal de contas, o desempenho, neste caso aqui, vai ser mais efetivo, no meu caso. E o peso não vai diferenciar tanto. Pois, afinal de contas, o meu pedáculo não é tão voltado para competição assim. Porém, muita gente vai optar por ter uma bike de carbono, né? Então, antes de finalizar o vídeo, já vou pedir pra vocês deixarem aqui nos comentários qual a escolha que vocês fariam. Uma bike de alumínio ou uma bike de carbono? A gente acredita que esse assunto vai gerar bastante polêmica. Vamos esperar pra ver vocês aí nos comentários. E, claro, né? Antes também de finalizar o vídeo, já vou deixar aqui o nosso cupom pra você usar na hora de fazer as suas compras. Lembrando que esse vídeo tem o apoio e o patrocínio da Benet Bike Shop, que é uma loja que trabalha com nós desde o início do canal. Esses dois modelos vocês encontram pra venda no site deles, ou na loja física, né? Além de outras linhas, como a linha da Sense, eles também trabalham com alguma parte de componentes. E usando o nosso cupom, que é o VimPelaEscola5, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 5% de desconto na hora de realizar a sua compra diretamente lá no site dos caras. Bom, esse era o vídeo que a gente queria trazer pra vocês hoje. A gente espera que vocês tenham gostado do nosso material. A gente agradece. Valeu e até uma próxima.